Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, que estejam todos ótimos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis. Hoje a gente vai fazer uma continuação aqui do vídeo sobre esse replante que a gente fez aqui no canal junto, que foi daquela pausinha que a gente passou ela no vidro utilizando substrato somente a água. E eu falei da minha tabelinha de troca de água dela pra vocês. Tive muitas perguntas, muitas dúvidas e eu voltei aqui hoje pra fazer junto com vocês, tá? Pra vocês entenderem certinho como é feito. Elis, que água você usa? Gente, eu uso água normalzinha, tá? Eu vou lá na minha torneira, eu pego um copo de água que ele está aqui, eu vou pegar pra vocês. Um copo de água, gente, da torneira, tá? Normal, não precisa ser. Pelo menos aqui na minha casa eu faço assim, né? Eu utilizo uma água normal, água da torneira, ok? Pessoal, hoje aqui é domingo, eu sempre faço essa reposição de água. No domingo eu coloco a água, os dois dedinhos de água aqui no fundo da minha jarra com a minha falarnopsis, ok? Quando você vai tirar essa água, Elis? Eu vou tirar ela na próxima quinta-feira. Pessoal, ela vai ficar quatro dias com água e três dias sem água. A gente tem sete dias na semana, ok? Então, essa menina precisa ficar quatro dias com água e três sem nada de água, ok? Espero que estejam entendendo. Pessoal, se estão gostando desse vídeo, meu inscrito querido, já deixa o like. Vou fazer aqui junto já com vocês. Deixa o seu like se você está vendo esse vídeo e ainda não ativou a sua inscrição. Já te convido agora, se inscreve, aperta aqui, inscrever-se, opção todas no sininho pra você ser sempre avisado quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Minha gratidão a todos vocês, a todos os meus inscritos queridos. Pessoal, hoje aqui é domingo. Se você está vendo esse vídeo aí na sua casa e não é domingo, faz de conta que é domingo, tá? Só pra você entender. Mas o dia da semana, pessoal, é você que vai escolher o dia da semana que você vai colocar a água e o dia da semana que você vai retirar essa água, ok? Elis, não apodrece raiz ela ficar quatro dias na água? Não apodrece raiz. Vou mostrar pra vocês o porquê que não apodrece raiz. Pessoal, essa menina a gente fez aqui o replante junto. Eu vou deixar o link do vídeo do passo a passo com o replante aqui na descrição desse vídeo. Se você não assistiu, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e veja o passo a passo de como eu fiz esse replante, ok? Pessoal, veja como tá a raiz. Olha só, eu retirei a água dela na quinta-feira e coloquei, vou colocar agora, que hoje é domingo. Ela ficou sem água. Eu retirei na quinta-noite, ó. Quinta, sexta, sábado. Hoje é domingo, eu vou repor a água. Ela precisa, vou repetir novamente, ela precisa estar com água quatro dias e ficar sem essa água por três dias. Ela precisa estar com as raízes bem secas pra receber essa água novamente. Não esqueçam as bolinhas de osmocote colocadas aqui no final. Quando você for tirar as bolinhas de osmocote, cuidado pra elas não se perderem quando você for soltar a água. Pessoal, outra dica top aqui no vídeo pra vocês. Escolham aí o seu recipiente, né? De preferência que tenha o cabo. Esse cabo vai servir pra você de referência na hora de você colocar ela na posição, no pallet ou no local que você for cultivar a sua falenopsis no vidro, ok? Você retirou pra retirar a água ou pra colocar a água, quando você for colocar ela lá de volta, você usa o gancho, ó. Ela vai ficar na mesma posição que ela estava antes, ok? Pra ela não se sentir insegura de ficar mudando de posição toda hora. Isso não é legal. Ela vai demorar pra florir e demorar pra enraizar. Essa aqui também, pessoal, ó. Vou fazer a reposição da água hoje. Olha aqui como ela tá seca. Vejam lá, as raízes estão brancas. É por isso que a raiz não apodrece. Ela precisa desse estresse hídrico de três dias para que a raiz dela seque e não apodreça. Agora eu vou colocar a água aqui. Pessoal, hoje o vídeo é rapidinho, tá? Dica rápida da Elis pra vocês. Só pra fazer essa demonstração, porque eu precisava fazer essa demonstração. Vou pegar o meu copo de água, que eu peguei da torneira mesmo. E vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui, pessoal, dois dedinhos de água. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Eu coloquei os dois dedinhos de água. Olha aqui como a planta está sugando água rapidamente. Observem aqui o comportamento dessas raízes. Ela vai sugando a água rapidamente. Pode ser que aconteça que essa água desça um pouquinho aqui nos primeiros dias. Não tem problema. Pessoal, não se preocupem. A água que você colocou aqui, ela vai ficar os quatro dias. Não precisa pôr mais, ok? Você vai retirar aí depois de quatro dias e vai deixar ela três dias sem essa água. Coloquei a minha água nela, ela vai lá, pessoal, de novo, ó. No mesmo lugarzinho que ela estava, na mesma posição. Esse cultivo é um cultivo muito limpo, tá? Muito gostoso de fazer. Tô gostando bastante. E eu espero que vocês também tenham aí sucesso nesse tipo de cultivo de vocês. Novamente, eu digo, a Phalaenopsis que você escolher para fazer esse cultivo, ela tem que estar saudável. Ela tem que ter pelo menos uma, duas raízes que encostem lá na água para ela poder sugar um pouquinho dessa umidade. Pessoal, ainda tem dúvidas? Deixe aqui nos comentários. Eu respondo com muito carinho para vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Se Deus abençoar, ele vai abençoar. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.